E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Mas você não me coloca medo, esse é o mano do do MC arrombado. Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar. Por isso a RimaCH aqui não abalou. Batalha da Vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da Vila, esse é um dos feixe. Então me chame de Favis, dominei a Vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot. Eu sou da Vila, é um barril de rap e eu não sou o Sam. S na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano. O Ulisses é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa, pula o suco, o pessoal quero vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. E isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão você ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Não sabe o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. Olha, velho. Você tá entendendo? O seu boné da atida vermelho jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, meu professor, aqui você tá um teclino. Banda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, sinto indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. As imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho de novo. O CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima. Mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu sempre ganhando, já repetindo. O povo gritando, o povo aplaudindo. O povo chorando e CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou? Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões. Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha os teus oito cordões, ei. A rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um MC tão bom? Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Duta na batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, viram chacota. Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh, meu cabelo, no tempo que tem na freeze, eu tô pouco me fodendo. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou cinza tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Rima a sua logadeira. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. É, mano, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você é interessante. A vitória você não acha igual a João Lu, pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço. Pois minha rima não é one piece, mas você pode chamar de tesouro, mas eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão, e em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me instico, Manu, sabe que esse deck é o invento, pois meu conhecimento estica em gol, no fit, batendo um talento sem al-blue do 2 de pio, de al-black, ensinando como se faz rima, ganhando batalha ao noite, já o rap, esse moleque tão fraco, tô com o opaco pro saco, cê vai tá fácil, pois não importa todo tempo treino, eu sou al-mighty, não sou frágil, então pode vir no soco, fraco, cê quer treinar de clima, one piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caio pra ninguém, ei, pode falar de beleza, não entende de nada, ou pode falar de bi, de duo, não tem guarda, ele é tipo espada. Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo o soco pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei se eu não ganho Pois cê sabe que você não ganha Acho que você me bate e passa Nem se você fosse o Saitama Cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada, tô numa boa Tem de fictício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode ver essa história Fictícia, eu vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário Começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no bar Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é do Zord Eu bato nesse cara na rima, sou tipo o Sassori Ei, ei, ei Bora os beats de um minuto, né, véi? Valeu, biselha Ai, caralho Eu tinha só pra... Eu tinha só pra... Calma, calma, calma Calma, calma Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nenhuma Esse é o gordinho que vai pro valor famoso Bota ficha Ei, não tem nada Agora você que eu vou te explicar É o cara que bota ficha pro caralho Que não tem dinheiro pra poder jogar Ah, 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 ah Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato do que os caras Que é dono de bola Pum, sabe? Mano, que agora você aqui na casa É o tipo de cara que perde e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha Ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Cê não me mapa, tô no V-Files É espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de cara Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um capital Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive Minha alma, ele te mata Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então, você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Eu sou o seu pai Eu sou o seu pai Você fez pacto comigo Sem questão disso É pelo maldito Tá na sua pele, mano Agora eu tenho título Dove o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você quadra e obedece o que eu digo Sabe que é tipo uma batalha Me dá a manaba Que eu não paro Se chama de sasque Se eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaco Lourante e Maro Ei, cê pode voltar E é por isso que Você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chama de sasque Você no revolução Se é um póssego caputo Ei, eu tô muito garoto Quando penso que me Você nunca tem me Ó, cara, o que fato Fala que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara É um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que cê faz Você faz sobre a minha direção E não vai dar Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Cê faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora Mano, eu faço a resposta toda Encontro você um cinto Estou volta pro laboratório Me chama de direção real Da rila da folha O que é um assunto Não faço direito Mas esse é um traço Fala pra caralho Cê é nova de oração Toro, tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau Sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual Não tá aqui E está no meu espírito Hoje o nome chega Cê não vai entender Ô meu parceiro Agora cê tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços De me ser seu fortificado Te deixa fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é a raposa Eu vou se der nada Ô, fica pra caralho Cê é que você é o meu ganhado Eu me chamo de um que é falado Não chegue o negra do patre Tira a fila a mão de suado Ô, vai na minha metade Toda vez eu tô chegando Só que eu tô desculado Sério? Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É assim a porra do Sussano Ô, e é por isso que você é o Zeruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo o golpe de hiela Cê é a porra do Sussano O fracote quer Entra nesse assunto de novo Enquanto você não saber Nem fazer um clone Com 12 anos Eu já usava o tal Juntos de fogo Ô, e é porra do Sussano 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 Faça o próximo O rosto Fica puto do meu irmão Ô, e é porra do Sussano Ô, e é porra do Sussano Inscrito Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou E meu slogan é aqui E é porra do Sussano